William da Mesa, o mural de Andarém, Bahia Baixa, menino, bora! Escavarra, vem, vem! Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Foi do rei Mas eu tenho que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que colher com essa decepção Te ter amado muito com seu amor de menos Mas coração é cego quando assusta sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre, foi o que joga É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quiser vai ser isso no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando Que ter amado muito com seu amor de menos Mas coração é cego quando assusta sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre, foi o que joga É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quiser vai ser isso no meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não Mais uma Chama, chama agora Mais uma top, vem Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Na cama Meu passarinho de inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora Canta! Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saideira, saideira, chama, chama menino, chama, bora Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Fui sem pretensão De traição Eu beijando uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois E o mano em pouco Bela Vista, canta, canta, cê vem, bora Cê vem me buscar, só mandou Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre correndo Amor no quarto de BR, igual dois sujeitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Arrocha, bora, arrocha, bora Cê vem me buscar, só mandou um vidro Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre correndo Amor no quarto de BR, igual dois sujeitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Arrocha, bebê, bora Saiba que um homem apaixonado não sei de fome Só sente cedo e bebida é cachaça demais Prefeitura de Canção, chama! Eu fiquei com uma pessoa, eu já tinha outra pessoa Foi sempre a missão de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já estava gostoso Quando já estava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Canta meninas, canta, canta! Cê vem me buscar, só mandou um vidro Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre correndo Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só mandou um vidro Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre correndo Amor no quarto de BR, igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Manda oi aí, menino! Tá voando, vambora! Acha, menino, ora! Feche os olhos Tinha a roupa Só se chambucar Tenho o mel E a calma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Vem aqui toda vez Vem aqui toda Deixa o povo, deixa o povo A gente faz amor E aí? E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? Você já tem alguém Me achando mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O seu desejo é imortal Feche os olhos Feche os olhos Tinha a roupa Só se chambucar Tenho o mel E a calma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena aqui toda vez Pena aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E achando mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo O meu desejo é imortal Essa é top Essa é boa Essa é boa Alô, Danilo Como novela O nosso amor chegou ao fim Como a cena de novela Que eu vi na TV Todas as imagens Cada cena de amor Que eu decorei Guardei no peito Só amei você Foi contagem regressiva Para o fim da nossa história Amor, beleza? Intervalo de paixões Só que não tem volta Uma chuva que parou Foi assim que eu decorei o três Na lozão Eu sofri por esse amor Arrocha, 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 bora! Selecionou o estúdio de um amor tomado a um Foi um momento indecessivo que perdi você E sem querer me veio as lágrimas Selecionou o estúdio de um amor tomado a dois Foi o último capítulo pra nós dois Naná, estou naquele nosso amor Arrocha, menino! Só minhas lágrimas Só minhas lágrimas Oh, 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 oh O que sai? Nosso amor foi lindo Como de novela Eu sou boa Essa é demais, essa é demais, essa é demais Vai lançar agarradinho, bora! Te dei meu coração Já mandei carta de de flores Se você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Eu não abrigo, não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Eu tô morrendo de amor Arrocha, arrocha, arrocha! Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez Por toda Por favor, não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção Em você não deu, não Sua mãe falou E quando me perdi, eu iria dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Te dei meu coração Já mandei carta de de flores Se você ainda quer brigar comigo Eu me ouvir, quebrou a cara Eu me ouvir, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento, não O pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Eu tô morrendo de amor Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo Hoje eu resolvi Eu resolvi Não basta nisso de uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu, não Sua mãe falou Quando me perdi, seria dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu, não Sua mãe falou Queria dar valor Falei que não é dignado, meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara 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 Quando você me deixou A minha vida Desaltou Quando você me deixou Ao meu mundo Desaltou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô É vídeo ou foto? Vídeo, vídeo Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor Amor, não me deixou Amor, não me deixe assim Eu tô caliente desse teu abraço Desse teu amor Desse teu amor que me deixa leve Eu tô caliente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito negros Eu tô caliente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais sustentão Tô feito mato desde já da chuva Tô cada filha esperando o sol Eu tô caliente feito prisioneiro E com pesadelo um peixe sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre é sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Não é poesia e forma de canção Quem sabe, tira a voz do pé de canta Tira a voz e diz Sem você Sou o casal doce em casa Sem você Sou o ideal me abraçar Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Arroja, bora Sim Arroja, mais um amor O que que é isso, menino? Só pra judiar, só pra judiar, bora Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Aquele olhar De quem não quer Arroja, arroja, bora De quem não viu Joga, 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 joga O meu pensamento O meu pensamento Se eu vou Perecer seus olhos Em docento Pouca manhã A noite Quero ser seu reino Não sei ninguém Sou sentimento Eu sou seu fã Eu sou seu fã Procurei Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outras boas Sente seu sabor Procurei em outro corpo O perfume O perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai no pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças Que restaram de nós dois E a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai fechar a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Explora o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar E nem tentar me convencer E um dia amei você Arroja, demora Arroja, Pedro O Pedro agora Mais uma boa, mais uma boa Música nova, música nova Música nova, né? Chama, chama, chama Música nova, música nova, música nova O Natalinho Tchau Acê demais, acê demais, acê demais Tudo lindo? A me tá expressando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando eu percebi que já foi Meu arrependimento Se não for soltar pra gente voltar Se orgulho eu confesso que ia até lá Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Pela vista, ganda! São quatro, tá? Joga! Joga! Beijo no outro, é um bocão, não esquecer a sua E vejo em outros braços que não são seus Buscando aquele amor que era seu e meu Barrido de saudade do nosso passado Adoro meu presente sem você do lado E quando chego em casa bate desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade! Oi, meu medo! E nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade! Oi, do meu medo! De nunca mais ter o seu beijo Bora pôr a música nova! Bora, chama! Boa! Rocha, menino! Boa! Música nova, música nova! Vem, vem! Chama, chama, vai! Boa! Deixa a toa de pintor com limão aí! Rocha, rocha, rocha! Bora! O céu, as estrelas, a lua e o mar É muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar As nuvens não dou porque não posso te ontar Vou fazer o mundo todinho pra você Toma as tante rosas pra te oferecer Toma camas e pérolas e diamante O chão que tu pisa vai ser de brilhante O mundo de amor O mundo de prazer Cheio de emoções Sou pra mim e pra você Rocha, rocha! O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Feio de emoções Sou pra mim e pra você Rocha, bora! Vou fazer um mar em perfume francês Pra você se banhar Todinho essa vez Lá casa, as paredes, são cedo e cristal E a tua piscina Se joga em terra Vou fazer um carro todinho Um e oito Pra carrega-me Esse não for o bastante O que eu posso fazer Pra te oferecer O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Feio de emoções Sou pra mim e pra você O mundo de amor O mundo de prazer O mundo de prazer Feio de emoções Sou pra mim e pra você Rocha, dregora! O que que é isso? Pode música nova, pode música nova, pode música nova Bora! Chama! Vai nessa agarradinho, vai nessa agarradinho, vai nessa agarradinho Faz um sucesso! Essa é de mais, vai! 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 Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em casa Quando ela se sai para dançar Essa dama já viveu Hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Canta, bora! Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Em me tentar Traga mais uma garrafa Que hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro Vou ver se eu lembro Se eu lembrar o canto Bora! Bom dia, uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Valeu a pena esperar Este é um grande amor Que eu sempre só Tira a voz do Pedro Tira a voz do Pedro Tira a voz do Pedro E vou te amar Pra sempre vou te amar Vou te amar Vou te amar Eu sempre vou te amar Vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, bora! Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Podem até te dar Algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar Milhões de beijos Eu sei que você vai lembrar de mim E sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer bem mesmo assim E aí, canta! Eu vou ficar Nas noites sem a solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome Eu vou ficar Nos gestos tristes de paixão Nas noites sem a solidão Saudade vai chamar meu nome Onde joga Você vai ver Onde joga Você vai ver Ele mais Ele mais Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Não deu em nada Você errei E aí Ainda estou sentindo a falta de De você Sei que não tem jeito Não tem nada a ver Nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe Quem sabe eu achar Que pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira vem Ah, gente, três, bora! Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou O cristal Não tem mais coisa Não tem mais coisa Certo Certo Pensamento Absurdo Cai o meu mundo Oh, 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 oh Ainda estou sentindo a falta de De você Sei que não tem jeito Não tem nada a ver Nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não Vela Vista, canta, 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 canta Não tem jeito não Quem tem nada a ver Nada a ver Eu tenho simples Agora não posso beber Se eu beber eu não canto A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E quem me queira E quem me queira Tá preocupado no que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso eu tinha Se isso eu tinha Eu pensasse Eu fiz que ter feito O que chamar de eu Eu chamo o discor Porque é me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Canta, Bela Vista, canta, meu povo, bora Agora Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter metido Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter metido Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa FSV Vestival do peixe, bora Ai meu povo De Bela Vista Chama a prefeitura de Kansas E antes de beber Do que chamar de eu Eu chamo o discor Porque é me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa de se ter traído, de se ter metido, de se ser um voz E a culpa é nossa de se ter traído, de se ter metido, de se ser um voz Já que cê não quer sair como o ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Eita meu pai, bora de música Meu querido Ranufo, tamo junto Presidente da Câmara, Frederico Reis, tamo junto Meu vereador Peixinho, tamo junto Bora, produção Danilo Passos, chama Essa é demais, essa é demais, essa é demais Calma, deixa eu reesperar um pouco E aí? Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara já deu uma hora Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Faça a escada, por favor Eu preciso, eu preciso Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cala meus pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo Olha a gente nessa cama de novo Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Arrocha, 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 arrocha Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Cê não gosta de ser o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cala meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser o gostoso Rocha, menino, dourado Baixinho, baixinho, baixinho Tem pintozeiro hoje aqui Tem pintozeiro hoje aqui Tem pintozeiro Eu vou descer daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho Mais um que tá no CD Mais um que tá no CD Agora Você já foi De você Dos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspendo Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou Seu olho Ela cismou com o contato Diferente diz Fala a verdade Agora na minha frente E manda, manda E manda um oi aí Que eu vejo Ele falando com você Que eu vejo Um grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo o nada a ver E manda um oi aí Que eu vejo Ele falando com você Você dá uma mensagem De trovar o que me vale Ou de me perder E não teve o que fazer E eu vou falar o que O que é que é isso, menino? Mas o detalhe não escapou Seu olho Ela cismou com o contato Diferente diz Fala a verdade Agora na minha frente E manda um oi aí Que eu vejo Ele falando com você Que eu vejo Um grau de intimidade Sem o nada a ver Nem mesmo o nada a ver E manda um oi aí Que eu vejo Rocha, menino, ora Você dá uma mensagem De trovar o que me vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Rocha, rocha, menino Eu acordei Com uma vontade De mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo foi Não enviar E eu desviei Se eu mando O que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na rola E se eu conheço Bem aquela Recorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vila nova E toda vez Que eu vou Pra deixar Relar Eu tô de quieto Mas que às vezes Dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez Que eu vou Pra deixar Relar Mas que às vezes Dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir Eu perco de te perder Pois meus argumentos Começam perdidos Aí quem diz que eu envio Bora Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Some na rola E se eu conheço Eu tenho aquela Recorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vila nova E toda vez Que eu vou Pra deixar Relar Eu deixo Quento Mas que às vezes Dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez Que eu vou Pra deixar Relar Meu Deus Quento Mas que às vezes Dá vontade de dar De mandar pra longe Eu chego mais perto Eu sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir Com medo de te perder Pois meus argumentos Começam perdidos Aí quem diz que eu envio Mais um sucesso Mais uma boa Sucesso Embaixo é louco E manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a corda Pra mim tanto faz Manda ousar Tem mensagem no Facebook Igual que é Redes sociais Eu tô sentindo falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas veja o que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Joga, 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 joga E manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a corda Pra mim tanto faz Manda ousar Tem mensagem no Facebook Em qualquer rede sociais E manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a corda Pra mim tanto faz Manda ousar Tem mensagem no Facebook Em qualquer rede sociais Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Passei de ficar em casa E parei num bar Carro, som, desce mais um rainha Esse maldão vai me ar Joga, joga, joga Pela vista, amor E manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a corda Pra mim tanto faz Manda ousar Tem mensagem no Facebook Em qualquer rede sociais E manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a corda Pra mim tanto faz Manda ousar Tem mensagem no Facebook Em qualquer rede sociais Vai lançar agarradinho Pra beijar na boca hoje Festival do Peixe, menino Chama! Rocha, rocha, bora! Que isso, outro? Agora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Gostei de ficar em casa E parei num bar Carro, som, desce mais um rainha Esse modão vai me acabar E manda um sinal Pra dizer que tá bem E ligue a corda Pra mim tanto faz Manda ousar E mensagem no Facebook Em qualquer rede sociais E manda um sinal E manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a corda Pra mim tanto faz Manda ousar E mensagem no Facebook E em qualquer rede Como é? Como é? Vou usar esse daqui Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Bora! Ô menino! Chama! Lançar agarradinho Pra beijar na boca Chama, menino! Ô! É no piseiro abençoado Meu irmão, cê vai louvar Antônio Carlos Os teclados Soam a tocar Bora, meu irmão Bora adorar Jesus é poderoso Ele quer te salvar Bora, meu irmão Bora adorar Jesus é poderoso Ele quer te salvar É no piseiro abençoado Meu irmão, cê vai louvar Em breve Jesus Ele vem nos buscar Bora, meu irmão Bora adorar Jesus é poderoso Ele quer te salvar Bora, meu irmão Bora adorar Jesus é poderoso Ele quer te salvar É no piseiro abençoado Meu irmão, cê vai louvar Antônio Carlos Os teclados Os teclados Soam a tocar Bora, meu irmão Bora adorar Jesus é poderoso Ele quer te salvar Bora, meu irmão Bora adorar Jesus é poderoso Ele quer te salvar É no piseiro abençoado Meu irmão, cê vai louvar Em breve Jesus Ele vem nos buscar Bora, meu irmão Bora adorar Jesus é poderoso Jesus é poderoso Ele quer te salvar